Você conhece alguém que fica se auto-sabotando, que estipula um objetivo para a sua vida, profissional ou pessoal, não importa, mas que não faz o que tinha que fazer, que fica procrastinando, sabe aquele tipo de pessoa que sabe que tem potencial, mas parece que tem algo travando? Você conhece alguém assim? Conhece intimamente? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te contar como dar um basta na auto-sabotagem. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e eu recebi um monte de pedidos lá no meu Instagram, inclusive eu vou deixar o link aqui para você na descrição. Você pode entrar lá, deixar seus pedidos, deixar suas perguntas, mas eu recebi um monte de pedido para eu falar sobre parar de procrastinar, parar de auto-sabotar, então vamos falar sobre isso agora. Vou te contar quatro estratégias para você dar um basta na auto-sabotagem de uma vez por toda. Estratégia número um. Entenda que você se auto-sabota e entenda onde isso acontece. E aí, melhor do que eu ficar falando de outros exemplos, eu vou te dar um exemplo meu. Por muito tempo eu me auto-sabotava com um pensamento super negativo dizendo para mim o seguinte. É isso que você quer para a sua vida, Gislene? Imagina, você não é boa o suficiente. Eu queria um objetivo profissional, eu queria um relacionamento afetivo, eu dizia para mim mesma, você não é boa o suficiente. E esse pensamento me sabotava. Quer saber outro? Quando eu falava assim, não, porque eu quero emagrecer, porque eu quero ter mais saúde, eu dizia para mim mesma, é, não vai dar, né? Porque você é viciada em Coca-Cola, porque você é viciada em doce. Quais são os pensamentos que você tem que estão te auto-sabotando? Primeira coisa, você precisa identificá-los. Estratégia número 2. Identificou quais são os pensamentos? Vamos quebrá-los. Eu não sei se eu já te contei ou não, mas eu treino Mai Tai, ó. Sou apaixonada, é um dos esportes que eu descobri que me dá energia para pular da cama e poder levantar cedinho e ir treinar. Quando você descobre quais são os pensamentos que te sabotam, você consegue reunir forças para quebrá-los. Só que você precisa de uma estratégia correta para quebrar esses pensamentos. E a melhor estratégia é você colocar um novo padrão para quebrar tudo isso, colocar um novo padrão fortalecedor. Então, por exemplo, eu dizia para mim mesma, eu odeio acordar cedo. Nossa, hoje eu estou abrindo aqui meu coração nesse vídeo, viu? Eu já contei que eu dizia que eu era viciada em Coca-Cola. Gente, nunca mais, desde 6 de junho de 2011, nunca mais tomei refrigerante na minha vida, mas esse é assunto para um outro episódio. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aí, hashtag quero mais. Enfim, você descobriu que te sabota, você vai lá e quebra, colocando um pensamento sábio no lugar, um pensamento fortalecedor no lugar desse. Meu pensamento novo foi o seguinte, eu quero, eu posso, eu vou. Eu quero emagrecer, eu quero. Eu quero, eu posso, eu vou. Eu quero crescer na minha carreira? Eu quero. Isso vai fazer mal para alguém que está ao meu redor? Não, muito pelo contrário. Então, eu quero, eu posso e eu vou. Então, minha segunda estratégia que eu quero compartilhar com você é, quebre esse padrão negativo, colocando algo positivo, fortalecedor, empoderador no lugar. E aí me conta, quais serão os seus novos pensamentos, os seus pensamentos fortalecedores? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aqui já vou fazer uma pausa. Se você, por acaso, é novo nesse canal e gosta de se desenvolver, está buscando se sentir mais seguro, melhorar seus relacionamentos, está no canal certo. Pode se inscrever. Se inscreveu? Clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E tem mais. Se você prefere esse tipo de conhecimento, de conteúdo, quando você está offline, por exemplo, em áudio, você pode ter acesso ao Podcast UAU, aqui na descrição do episódio também. eu vou deixar os links para você. Tanto para iPhone quanto para Android. Tem para os dois. Estratégia número 3. Busque conhecimento que te fortaleça. Aquilo que você tem no seu dia a dia pode sim, aliás, pode não, influencia sim as suas decisões, os seus pensamentos, as suas atitudes. Então, você está cercado do quê? O que você assiste na TV? O que você tem acesso na internet? Bom, se você está aqui conectado comigo, já é um bom sinal, não é não? O que você ouve? O que você lê? Quão mais informações UAU você tem no seu dia a dia, mais forte será o seu desenvolvimento. E aí, esse padrão de autossabotagem começa a diminuir cada vez mais. Estratégia número 4. A minha quarta estratégia é uma estratégia que pode mudar completamente a sua vida. Escolha pessoas que vão te ajudar na sua jornada. Pessoas que quando você for contar por que você não está bem, elas não vão, sabe, ficar aí te ajudando a se vitimizar, ó, judiação. Não, elas vão te ajudar a dar a volta por cima e fazer acontecer. Sabe por quê? Porque é pra isso que você nasceu. Concorda? Já deixa o seu like nesse vídeo porque é isso aí. Você nasceu pra vencer. Eu acredito do fundo do meu coração que você é um vencedor, que essa é a sua missão de vida. vencer, brilhar, ser feliz. Imagina, assim, vim a esse mundo pra ser um fracassado? Não, ninguém vem ao mundo pra isso. Você nasceu pra ser um vencedor e ser feliz. Tome posse disso e faça acontecer todos os dias. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!